Você já deve ter ouvido essa música. O que talvez você não saiba é que ela conta uma história real. José Mendes da Silva, mais conhecido como Zé do Caroço na sua comunidade, era um policial reformado. E um dia ele resolveu colocar um alto-falante no topo da sua casa, para trazer assim notícias, notas de falecimentos, para trazer informações para sua comunidade. Que era o Morro do Pau da Bandeira, que fica em Vila Isabel. Mas isso não agradou todo mundo. Na rua do Zé do Caroço morava uma esposa de um militar, em que questionava que o alto-falante atrapalhava ela principalmente em assistir sua novela. E fez de tudo para acabar com a rádio comunitária do Zé.